Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruina a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a junta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a var odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Vamos lá.